Estou eu, minha irmã, as duas Gs, aqui para falarmos uma série de coisas sobre séries. Engraçado, né? Série de coisas sobre séries. Séries antigas, séries novas, boas, ruins. Tem muitos filmes que nós vamos dar indicações. Pessoas que vão gostar, outros que não vão, mas isso aí tudo bem. Eu não ligo para spoiler, mas como eu sei que tem gente que não gosta, não, é só avisar, olha gente, vai ter spoiler, porque aí se a gente não falar de spoiler, ele não vai poder falar da série. Eu tenho até um caderno com todas as minhas séries anotadas, os episódios, os temporados. Eu vou no time séries mesmo, que é mais fácil, não preciso ficar escrevendo. Nós vamos relembrar, nós viremos lá do National Kid até Game of Thrones. Tem série para caramba. É, gente, tem muita coisa. rolando nesses 60 anos de estrada. Se você gostou, curta, dê seu like, comente, compartilhe com os amigos e vamos que vamos. Se você gostou ou não gostou, só não vale xingar e ofender, mas comente, tá? Para a gente saber se você está gostando. Diga o que você quer, que sério você quer que comente, o que você quer que... E nós faremos. Vamos lá.